Manteiga 2 mais 10 é igual a 2 mais 10 é igual a 12. Você é incrível! Ovo 3 mais 13 é igual a... 3 mais 13 é igual a... 16. Você manda bem! Cereja 8 mais 3 é igual a... 8 mais 3 é igual a... 11. Bingo! Continue assim. Laranja. 18 mais... 1 é igual a... 18 mais... 1 é igual a... 19. Muito bem! Queijo! 10 mais... 2 é igual a... 10 mais... 2 é igual a... Ok! É... Muito bem! Generally! Tchau, tchau. Tchau, tchau.